O carnaval já está se aproximando e os destinos para a folia são muitos. Para quem não quer ir para os grandes centros, como Salvador, por exemplo, ou ficar aqui em Vitória da Conquista, uma das opções é o Carnaporto, na cidade de Cândido Sales, um dos mais tradicionais carnavais do interior baiano. Quem vai conversar com a gente sobre esse carnaval é o Vadinho Barreto, figura já conhecida pela TV UES, pelo nosso público, por toda a conquista. Neste ano, quais são as atrações do Carnaporto, Vadinho? O Carnaporto este ano tem o My Brother, tem o My Brother, tem a Madeirada do Arrocha, tem da Enuit, tem o Lordão, tem a Xepop e além dos músicos da terra. Aliás, todo o trabalho que os meninos fazem lá, preferem mais os músicos da terra do que a gente de fora. Além de ser na beira do rio, um dos carnavais melhores que existe aqui na Bahia, chama-se o Carnaporto, pertinho daqui. Além daqui da Vitória da Conquista também, que tem nossos grandes músicos aqui em Vitória da Conquista, tem ali o Rio de Contas também, que tem vários músicos daqui. Mas a gente, como eu trabalho lá no Carnaporto há muito tempo, há mais de 30 anos que eu faço trabalho lá, não só carnaval, como São João, tudo eu faço lá no Carnaporto. E quando começa a folia e vai até que dia? Começa dia 14 agora e vai até dia 17. Dia 17, que tem, além das, começa com, inclusive eu vou abrir o programa do Carnaporto dia 14, com outras bandas de fora também, né? E as bandas de lá. E quando for na segunda-feira, entra a Lordão e vai ser assim por diante, entendeu? Até dia 17. E Vadim, eu estava me falando agora há pouco que dá mais ou menos 7 mil pessoas a cada ano. Neste ano, a expectativa é que o público aumente. É, cada dia lá, 7 mil pessoas. E outra coisa, uma coisa muito importante, você não vê uma briga na beira do rio. Você só vê aquela criançada, a coisa mais linda do mundo, aquelas machinhas bonitas, pai de família, mamãe, os quiosques, tudo bonitinho. É uma coisa que eu faço, assim, há mais de 20 anos, uma garantia que eu dou. Vadim Barreto, vá para o Carnaporto, que é uma coisa tão bonitinha, tão tranquila. Quem não aguentar, fica aqui em Vitória da Conquista também, porque tem um carnaval muito bonito aqui também. Obrigado pelas informações, Vadim. Juracir Santana, para o ESB Notícias. Juracir Santana, para o ESB Notícias.